E olha só pessoal, você pagaria R$ 2.500 no Samsung Galaxy A34 5G? Pois é, esse foi o seu preço de lançamento, um preço um tanto quanto salgado. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, a gente já encontra ele ali na casa dos R$ 1.500. Começa a ser interessante, tendo em vista as especificações técnicas dele. Mas claro que para eu falar para vocês se realmente vale a pena ou não, a gente precisa testar na prática. Então roda a vinheta e vamos descobrir se o Samsung Galaxy A34 é tudo isso que a Samsung diz. Bom, uma coisa que a gente já percebe só de olhar para a caixa é que o bicho é bonito, né? Olhando a foto aqui, o bicho é estiloso. Vamos descobrir se realmente ele é depois que eu fizer isso daqui, ó. Metê-lo no canivete, bora, na caixa, tirar esse selo aqui. Esse aqui eu acho que não foi não, hein pessoal? Não quer ir não, pessoal. Ah, já foi rapaz, eu é que estou doido. Olha só, vou abrir aqui essa caixa. Vamos ver alguma das especificações técnicas, como por exemplo, a sua câmera segundo a Samsung absurda de até 48 megapixels com estabilização. Isso é legal, é importante ter estabilização para você tirar fotos mais nítidas, para gravar vídeos mais suaves, mais tranquilos, né? Sem parecer que você está numa montanha russa. Temos aqui selfie com modo retrato. Tela de 6.6 polegadas com até 120 Hz de taxa de atualização. Isso é legal para caramba também. Bateria que dura até dois dias. Eles não informam aqui quantos mAh ela tem, mas a gente sabe que é 5.000 mAh. Então não sei se daria para usar durante dois dias de uso intenso. Provavelmente uso leve vai conseguir. Uso mais pesado talvez não. Armazenamento aqui de 256 GB, isso aqui a Samsung está caprichando, hein? Ultimamente a Samsung não está tendo pena de colocar memória e memória RAM até mané chegar da lenha. Olha isso, gente. 256 GB de armazenamento interno, mais 8 GB de memória RAM. Contando, né, se você pode ainda somar, acrescentar ali da RAM Plus, onde vai pegar emprestado da memória interna e jogar um pouquinho ali, aumentando a memória RAM. Outro diferencial desse aparelho, que até então na linha mais básica da Samsung eles não colocavam, é o IP67, que faz com que ele seja resistente à água e à poeira. E o IP67, ele não é apenas resistente. Ela é aquela certificação que suporta, sim, até certos mergulhos. Não é indicado, não é interessante você estar tirando foto, filmando debaixo d'água, na piscina e tal, mas essa certificação garante ali pelo menos uma meia hora a um metro e meio de profundidade. Mais uma vez eu repito, não é aconselhável estar mergulhando com o celular, tá? É melhor evitar, se der para evitar, evite. Até porque eles avisam aqui, pessoal, preste atenção no item 4 aqui, ó. Ele é resistente à água doce a um metro de profundidade por 30 minutos e à poeira. Então, olha só, existem sim limitações e eles falam em resistência, não que é totalmente à prova d'água. Mas chega de conversa e vamos para o que interessa. Vamos tirar ele aqui de dentro da caixa. Olha só, ele é um aparelho classudo, né? Vamos chamá-lo assim. Deixa eu tentar tirar isso daqui, porque tá complicado, ó. Lá vem, lá vem ele. Presta atenção, rapaz. Nas suas laterais aqui, temos aqui a sua traseira. Já com isso eu vou tirar essa etiquetazinha aqui, porque, né, acaba estragando. Às vezes a pessoa quer mostrar no detalhe para vocês e fica atrapalhando. Aqui nós temos as suas câmeras, que eu vou testar e mostrar para vocês a qualidade dessas câmeras já já. Então, aguarda aí, assiste o vídeo até o final, que é importantíssimo. Temos aqui, ó, uma traseira sóbria, mas se ele bate o reflexo da luz assim, ela tem umas nuances, né, de outras cores. Lembra um pouquinho ali um arco-íris, não totalmente, mas ele tem sim uns reflexos interessantes. Aqui embaixo nós temos o nome Samsung. E aqui mais embaixo, eu não tô conseguindo ler direito, mas se eu não me engano, tá avisando ali para todos vocês clicarem no gostei. E quem não tá inscrito no canal ainda, se inscrever e ativar o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos. Ó, gostei que a Samsung deu esse aviso aí a vocês, né, é importante, pessoal. Agora vamos fazer o seguinte, deixa eu tacar o dedão aqui no botão de ligar e desligar, ele vai ligando. Enquanto isso, né, bora meu filho, vá ligando. Isso, meu garoto, vá ligando aí, já já eu mostro mais detalhes sobre você, tá? Porque agora eu quero mostrar os acessórios, a quantidade absurda de acessórios que a Samsung manda dentro da caixa. Começando aqui pelo seu carregador de 15 watts de potência, lembrando que ele suporta até 25, então se você tem um carregador mais potente aí na sua casa, você pode utilizar e você vai conseguir recarregá-lo mais rapidamente. Aí aqui nós temos o cabo USB tipo C, e a Samsung sempre coloca um cabinho aqui basicão também, bem pequenininho, bem pichototinho, olha o tamaninho disso aqui, rapaz, a miniatura do cabo. Se a sua tomada, a tomada aí da sua casa fica um pouco alta assim, ou um pouco distante, você se arrombou todinho, não vai conseguir não, vai ter que usar uma extensão. Aí temos também, pessoal, o ejetor, a chavinha ejetora, extratora, como você queira chamar, do chip, da bandeja do chip, que eu já vou aproveitar para mostrar para vocês. É aqui, ó, fica aqui em cima, presta atenção, troque aqui, coloquei. Vou puxar essa bandeja, mas vocês percebam que é uma bandeja híbrida, aonde você vai poder usar um chip aqui e dois chips aqui, ou um chip e um cartão de memória. Apesar que ele já tem 256GB de armazenamento interno, então não vejo muita necessidade de utilizar um cartão de memória. Ah, e olha a borrachinha ali, tá vendo aquela borrachinha ali? Pois é, ela é quem faz também a vedação dessa região aqui, para evitar que entre água. Aqui ainda na parte de cima, nós temos o microfone superior, nessa lateral nós temos botões de volume, um botão só para o volume, para mais e para menos. Temos aqui botão de ligar e desligar, aqui embaixo temos saída de som, microfone, USB tipo C e outra furação aqui, que acredito que seja outro microfone, para dar ali aquela encorpada, né, no áudio. Já aqui nessa outra lateral, não temos nada, praticamente, a não ser os adesivos, os plásticos que eu não tirei ainda. Temos a câmera frontal, como vocês podem ver, nesse formato U, que não traz um aspecto muito grande de modernidade, né, poderia ser só a bolotinha ali. As bordas não são muito grossas, mas também não são muito fininhas. Ao meu ver, para esse aparelho, né, para essa proposta aqui, está de bom tamanho. E o leitor de digital provavelmente vai ser debaixo da tela, eu mostro já já para vocês. E só lembrando que eu vou deixar link na descrição, caso você assista esse vídeo até o final, se interesse, veja que ele é adequado para você, para você comprar com segurança na internet. Agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer aqui as configurações iniciais, está ali português do Brasil, olha só. Ah, pessoal, e só lembrando que ele não vem com nenhuma película aplicada, tá? A Samsung não tem o costume de colocar película, nem aquelas películazinhas vagabundas de plástico, eles não colocam. Então, recomendo muito que vocês comprem capinha e película. Tem gente que usa ali sem capinha, sem película e tal, mas eu não recomendo muito, porque, tipo, sei lá, eu tenho muita sensação de que com a capinha e película, o aparelho dura muito mais tempo no estado de novo. E lembrando sempre que capinha tende a juntar muita poeira, né? E aí aquela poeirinha que tem ali dentro vai roçando e tal, vai acabando, vai lixando ele, vai ficando feio também. Então é recomendado pelo menos uma vez por semana, vocês tirem a capinha, se for de silicone e tal, lavem ela bonitinho, limpa o aparelho com um paninho úmido, só úmido, dê aquela tapa geral no aparelho e aí bota a capinha novamente. Porque, sim, é importante a gente preservar para quando for passar para outra pessoa vender, doar alguma coisa, o aparelho ainda está íntegro, ou pelo menos um pouco menos velho, digamos assim. Agora vamos falar um pouquinho sobre a tela do A34. Começando pela tecnologia dessa tela, que é a Super AMOLED, a famosa tela da Samsung, que tem cores e brilho muito alto. Inclusive, ele pode chegar ali a mil nits de taxa de brilho, o que é suficiente para você enxergar perfeitamente em dias ensolarados. Sobre o tamanho, ela mede 6.6 polegadas, tem resolução Full HD Plus e a proteção do vidro frontal é o Gorilla Glass 5. Para a galera que gosta de jogar, calma, pessoal. Calma, porque, sim, ele tem uma tela de 120 Hz, o que quer dizer que você vai ter, sim, uma experiência de velocidade muito grande aqui. Claro que, se você quiser, você também pode colocar em 60 Hz e deixar ele economizando bateria, mas com a sensação de que está mexendo no celular de 2015. Brincadeiras à parte, de fato, você pode vir aqui em configurações, visor e, olha só, mudar aqui a suavidade do movimento. De alto para padrão. Em padrão, ele vai ficar ali em 60 Hz. Eu, particularmente, prefiro gastar um pouco mais de bateria e deixar no alto aqui. Aproveitando, peraí, peraí, deixa eu ver se... Ah, modo de tela também. Já sei, eu gosto de cores super vivas. Então, deixa aqui no vívido. Não, eu gosto de cores mais neutras, nada de muito saturado. Então, vem para o natural aqui. Ou você deixa no vívido, traz para o frio ou leva para o quente. Isso aí é uma escolha sua. Ou você pode vir até no avançado aqui, remover mais azul, remover verde, vermelho. E aí, você vai vendo o que melhor fica bonito aos seus olhos, ao seu padrão de uso. Se a gente vem aqui embaixo e coloca sobre o dispositivo, a gente vê que ele já está no Android 13, o que é muito bom, né? Inclusive, ele ainda vai receber outras versões do Android, porque a Samsung já garantiu, pelo menos aí, umas três ou quatro atualizações. A One UI, olha só, 5.1 também está atualizada, que é a interface da própria Samsung. Se eu vir aqui em informações da bateria, ele vai mostrar ali, ó, os 5.000 mAh, 86% de carga. Vamos aqui em informações sobre... Peraí, rapaz, é... Cadê? Cadê? Não, volta. É aqui, olha só, em assistência do aparelho. Aqui a gente consegue ver se está tudo certo, né? Com o aparelho, se tem algum aplicativo consumindo mais energia do que deveria. A gente consegue ver a questão do armazenamento, 256. Lembrando que ele tem versão de 128. A memória RAM é, no caso aqui, ó, 8... Opa, vamos aqui, ó. 8 GB de memória RAM na versão de 256. E vai ter 6 GB de memória RAM na versão de 128. Para quem tem um celular de 64 ou de 32 GB hoje em dia, O de 128, ao meu ver, já está de bom tamanho. Que a versão de 256 é bem mais cara, tá? Ah, RAM Plus, tá vendo? Ele tem aqui a tal da RAM Plus, onde ele pega emprestado da memória interna. Então você pode expandir a memória lá, os 8 GB, para mais 2, mais 4, 6 ou 8. Que ele vai pegar dos 256 GB de memória interna, como eu falei para vocês. Vou voltar aqui, em bateria, se a gente clica aqui em bateria, nós temos algumas configurações, como por exemplo, ativar o modo economia de bateria, limitar o uso em segundo plano, né? Em alguns aplicativos, ó, coisas que você não usa muito, já clica lá para suspender. E aí você consegue fazer as configurações do jeito que você quiser, para economizar mais bateria ainda. A quantidade de aplicativos que vem instalado, não são muitos, tá? Mas na minha opinião, poderia vir até menos, por exemplo, 99 táxis ali, Kawaii, Disney Plus. Tem algumas coisinhas aqui que eu confesso para vocês, que eu acho que são desnecessários. Mas a gente sabe que esses aplicativos têm parceria com a Samsung, e aí por isso que eles colocam aqui. Mas vem os aplicativos essenciais da marca, né? Da própria Samsung. Inclusive, olha só, Samsung Wallet, que aqui é a Samsung Carteira, que você vai adicionar o seu cartão de crédito ou débito, que seja compatível. E você vai fazer pagamentos por aproximação, só encostando assim, colocando sua digital ou sua senha, e vai fazer o pagamento tranquilamente. Isso é super legal. Aí temos aqui também o Game Launch, que eu já vou abrir o código, que eu quero mostrar para vocês o poder de processamento desse processador, que é o Dimensity 1080. É um baita processador em termos de desempenho. Para vocês terem uma ideia, ele bate mais de 500 mil pontos lá no aplicativo do Ancultor. O aplicativo que mede o desempenho dos processadores, né? E isso é um número muito bom, tendo em vista que os grandes top de linha, os caríssimos, está na casa ali de um milhão de pontos. Então, digamos que ele está no meio do caminho, só que custando bem menos da metade, obviamente, né? Olha só, é tanto que ele já abriu aqui. Vou colocar aqui, presta atenção. Ele vai rodar no máximo ali, e a qualidade gráfica no baixo. E aí você consegue ir fazendo algumas configurações aqui. Eu vou começar uma partida ligeirinha aqui, ligeirinha com a coceira de macaco, só para mostrar para vocês como ele se comporta durante a jogatina. Ah, não posso esquecer de mencionar que ele tem o som estéreo. Então sai som aqui embaixo, e aqui em cima ao mesmo tempo. Cara, isso é muito bom, muito bom mesmo. Acho que todo smartphone deveria ter som estéreo. Principalmente para quando você está jogando, que você sabe exatamente de onde é que está vindo os passos, os tiros e tudo mais. Ou quando você está assistindo também, né? Você coloca ele aqui, você percebe quando o som, alguma coisa, algum que está falando, alguma bomba estoura, alguma coisa aqui de um lado, ou do outro. O som estéreo é sensacional. Tem que ter medo nesses aparelhos. Eita, eu já peguei, foi uma bomba ali, rapaz. Eu não queria jogar essa bomba agora não, mas vai. Vamos lá. Vou jogar uma bomba por lá. Se liga só, qual que é o molotov ali? Não vê ninguém, rapaz. Ninguém quis passar aqui. Eita, miséria. Os cabas já entraram e foram rasgando aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos botar para atorar nesse escala fim de uma égua. Ó, aquilo ali é meu amigo ou meu inimigo? Seja lá o que for, eu vou meter bala nele. Ó, preste atenção também, pessoal. No seguinte, lá em cima, ó, no FPS. Tá vendo que ele está rodando ali, ó? Ó, na casa dos 62 FPS. Eita, miséria, rapaz. Na casa dos 62, 61 FPS, é um número bem legal para um aparelho dessa categoria. Eita, tu vocês viram? Eita, aqui, aqui. Eita, rapaz, tá ruim para mim hoje, viu? Tu é doido, não acerta um tiro, mano. Ó, ó, o movimento, ó, o movimento, ó, o movimento. Tá se comportando bem, hein? O celular tá se comportando bem. Agora, eu tô só pela misericórdia hoje aqui. Tu é doido, não vou passar uma vergonha dessa, rapaz. Não vou derrubar nenhum. Ah, miséria. Vamos matar um filho de uma égua aqui, vai. Apareceu um aqui, cabalho. Vou meter bala sem dó. Deixa só, deixa atenção. Cadê? Aqui, aqui. Vai, vai, se lascou. Ai, toma, sem vergonha. Será que com esse ali que me matou da outra vez? Ah, pois se arrombou todinho. Eu só não vou procurar outro. Espera ainda. Ah, 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 pronto. Se lascou, me vinguei, rapaz. Agora aí, tu vai deixar de ser vagabundo, sem vergonha. Agora se liga só, pessoal. Vou abrir aqui o aplicativo de câmera. Já vou explicar para vocês o seguinte. Temos a câmera principal aqui de 1X, câmera essa de 48 megapixels, que você pode dar um zoom até de, olha só, de 10 vezes. Lembrando que isso aqui é zoom digital, então vai perder qualidade sim. Só que uma coisa que eu gostei é que a câmera ultra-wide dele é essa daqui, de 0.5. Ultimamente, os fabricantes estão colocando muitas câmeras de 0.6, o que quer dizer que ela não tem essa abertura, essa angulação toda, né? E ela 0.5, ela é bem mais aberta. E é uma câmera de 8 megapixels. A câmera macro, para quem quer tirar foto de coisas bem de pertinho, tem 5 megapixels de resolução. O que eu gosto, quando tem 5 ou mais, no final das contas, vale a pena tirar uma fotozinha com a câmera de 5 megapixels. Menos que isso, 2 megapixels, eu particularmente não gosto muito. Já a câmera frontal tem 13 megapixels de resolução e você consegue gravar em 4K. Olha aí, temos o Ultra HD ali. Lembrando que quando você ativa o 4K, ele desativa a estabilização. Vou ativar 4K, automaticamente ele desativa a estabilização, a gente não consegue mudar isso daqui. Se você vem para o Full HD 30, olha só, Full, Full HD que é bom. Ele já deixa você ativar ou desativar a estabilização. Então, é aquela coisa, né? Você tem que escolher aí o que você vai querer usar. Temos aqui a questão do modo noturno também, tanto na câmera frontal quanto nas câmeras traseiras. Dá para ativar o modo noturno. E na câmera principal traseira, a gente consegue também gravar em 4K. Já na câmera ultra wide, a câmera mais aberta, não. A gente fica limitado ao Full HD 30 FPS. Mas claro que não adianta eu ficar aqui falando belê bebê balababá para vocês, sem mostrar as fotos e a gravação de vídeo que eu fiz com ele, tá bom? Só lembrando que tem link na descrição, caso você queira ver mais fotos que eu tirei com ele. E se você quiser saber mais informações sobre esse produto, também tem o link aí para o TecGT, que é o nosso site, onde a gente escreve várias matérias super legais para vocês. E olha só pessoal, vamos aqui ao teste de gravação de vídeo, começando sempre pela câmera frontal, na resolução máxima que ele suporta, que é o 4K. Infelizmente, quando você ativa o 4K, ele desativa a estabilização. Então percebam que o vídeo pode estar um pouco mais tremido do que se tivesse em Full HD. Quando você coloca a resolução em Full HD, ele automaticamente ativa a estabilização e aí o vídeo fica bem mais liso, tá? Uma coisa legal também que eu estou percebendo aqui é que a gente consegue mudar de câmera durante a gravação. Isso é muito bom. Olha só, vou clicar aqui. Pronto, cliquei. Já mudou aqui para a câmera principal traseira, também em 4K. A câmera ultra-wide não suporta o 4K, então não tenho como colocar nela, tá? Deixa eu caminhar um pouquinho aqui, que acontece a mesma coisa que acontece na frontal. A estabilização em 4K não funciona, só quando está em Full HD. Eu vou até fazer o seguinte, peraí, volta para mim aqui, ó. Pronto, só mais uma andadinha aqui, andadinha, câmera frontal em 4K. Vou parar, vou botar em Full HD para vocês verem a diferença. Full HD agora, hein? Vou caminhar um pouquinho aqui. E vejam se é perceptível a diferença e se você usaria o Full HD ou o 4K sem estabilização. Coloque aí nos comentários. E para finalizar o teste, coloquei agora na câmera ultra-wide em Full HD, porque como eu falei para vocês, não suporta o 4K. E é isso, é isso que ele tem para nos oferecer em termos de gravação de vídeo com essas câmeras. Mas seria interessante se ele suportasse o 4K com estabilização? Seria incrível. Mas assim, eu fico pensando às vezes, né? Tem, cara, tudo que você coloca mais, eu sempre falo isso nos vídeos, mas tudo que você acrescenta no aparelho, encarece ele. Então se ele já foi lançado por um preço absurdo, vocês imaginem aí se ele tivesse estabilização em 4K. Com certeza isso iria fazer diferença no preço do aparelho. Então para quem quer fazer um vídeo em movimento, rápido, ali, caminhando e tal, o ideal, na minha opinião, é colocar em Full HD para usufruir da estabilização. E quem vai gravar com ele parado ou consegue estabilizar, consegue andar com ele paradinho assim, pelo menos não andar parado. Andar parado ficou esquisito pra caramba. Tentar andar em movimentos mais lentos, passos mais lentos, acho que dá para gravar assim em 4K, mesmo sem ele ter estabilização nessa resolução. E é isso pessoal, esse foi o Samsung Galaxy A34. Um aparelho que sim, tem um potencial gigantesco de ser uma ótima opção abaixo dos R$ 1.500. Acabamentozinho aqui bonito, né? Por mais que seja plástico e tal, aqui nas bordas, nas laterais, na parte traseira, mas sim, é um aparelho bonito e que tem uma tela super legal, processador arretado demais e umas configurações super decentes dentro dessa realidade que a gente está encontrando em questão de preço. Porque não, aquele preço de lançamento nem a pau juvenal. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não se inscreveu ainda no canal, dá tempo ainda, se inscreve, é de graça. Ativa o sininho pra receber notificações sobre os novos vídeos. Todo mundo clica no gostei, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau!